Notícia importante, vacina para tratamento do câncer, tornada possível usando a tecnologia da vacina Oxford da Covid. Olha só como um mal pode trazer benefícios para outra área. É o assunto de mais um vídeo aqui no canal, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, acessa nosso site também, informatudo.com.br. As cientistas da Universidade de Oxford e do Ludwig Institute for Cancer Research estão aproveitando o sucesso da vacina Oxford-AstraZeneca contra a SARS-CoV-2 para desenvolver uma vacina para tratar o câncer. Os pesquisadores projetaram uma vacina terapêutica contra o câncer de duas doses usando a tecnologia da vacina contra a Covid. Bacana isso, né? O uso de uma tecnologia que já é usada, a vacina Covid da Oxford. Quando testada em modelos de tumor em camundongos, a vacina contra o câncer aumentou os níveis de células T antitumorais infiltradas nos tumores e melhorou a eficácia da imunoterapia contra o câncer. Em comparação com a imunoterapia isolada, a combinação com a vacina mostrou maior redução no tamanho do tumor e melhorou a sobrevida dos camundongos. O estudo que foi feito pelo grupo do professor Benoit van den Einde no Ludwig Institute da Universidade de Oxford em colaboração com os coautores professor Adrian Hill e doutor imunoterapia do câncer. A imunoterapia contra o câncer transformando o próprio sistema imunológico do paciente contra um tumor resultou em melhorias notáveis nos resultados de alguns pacientes com câncer. A imunoterapia anti-PD-1 funciona retirando os freios das células T antitumorais para permitir que elas mantenham as células cancerígenas. No entanto, apesar desse sucesso, a terapia anti-PD-1 é ineficaz na maioria dos pacientes com câncer. Uma razão para a baixa eficácia da terapia de câncer anti-PD-1 é que alguns pacientes têm baixos níveis de células P antitumorais. A tecnologia da vacina da Oxford, usada na criação da mundialmente famosa vacina Oxford-AstraZeneca COVID-19, gera fortes respostas de células T CD8+, necessárias para bons efeitos antitumorais. A equipe desenvolveu uma vacina terapêutica contra o câncer de duas doses, com diferentes vetores virais de iniciação e reforço, um dos quais é o mesmo que o vetor da vacina Oxford-AstraZeneca COVID-19. A fim de criar um tratamento de vacina que visa especificamente as células cancerígenas, a vacina foi projetada para atingir duas proteínas do tipo MAGE, que estão presentes na superfície de muitos tipos de células cancerígenas. Chamados de MAGE A3 e NYESO1, esses dois alvos foram previamente validados pelo Ludwig Institute. Está interessante, né? Questão, avanços com relação a tratamentos contra o câncer. Não funciona em todos os casos, mas já é um começo, né? Vacina para o tratamento do câncer, retornada possível usando tecnologia da vacina Oxford-Covid. Mais uma que você ficou sabendo por aqui. Chegou até aqui, meu amigo, você deve ter gostado de mais essa informação. Deixa o like, se inscreva, se inscreva no sininho, clique em todas as notificações, Aqui você não perde nada, vídeos diários para você, com muita informação interessante do canal do Ariel Seuba. Acesse nosso site também, informatudo.com.br.